É o baile na fazenda Baile vai correndo o sol da noite inteira Nessa sede não tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outro só pelo prazer de se abraçar E todo torto se diverte nesta festa E vai até o outro dia em clarear Quem já chegou aperta o passo pra essa dança Quem não chegou aperta o passo pra chegar É o formosinho do rei Ok, continuamos aqui no social Estou ao lado de Mazinho Mendonça É o sanfoneiro do Pretinho dos Teclados Vai participar pela primeira vez do programa Fato sem imagem Mazinho, boa noite Boa noite, prazer muito grande estar falando com vocês Prazer é todo nosso registrar você com a sua cor de onda no show Agora você fez uma rima aí com Mazinho Mendonça Ah, você gostou da rima? Como é que é a rima? O pé de porco, mão de onça Bom, mas como é que surgiu essa ideia de você tocar acordeon? Rapaz, começou desde eu pequeno O papai fazia, gostava muito Ele não teve oportunidade quando jovem de ter o instrumento Mas quando eu tinha lá meus seis anos, sete anos Eu vi o papai fazendo as pegadinhas E eu fiquei encantado pelo instrumento Aí ele comprou uma pequenininha pra mim E na verdade com sete anos e meio Eu já tocava em rádio Já fazia programa de rádio Já tem um bom tempo Já era pra ter acabado de aprender Não, mas agora qual Por exemplo, você toca acordeon Na acordeon a gente pode tirar vários ritmos Qual o ritmo que você mais gosta de tocar? Olha, é igual você falou A sanfona pode tocar qualquer tipo de música Mas o que mais o pessoal já acostumou com o toque da sanfona É exatamente no forró, né? A música dançante Ela pode ser colocada em qualquer música Mas o forró é o que mais predomina, né? A alegria está no gosto dessa gente Esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada o samboneiro toca forte O baile esquenta e o povo começa a cantar A madrugada que passou não volta mais Ai, 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 ai Na madrugada que passou não volta mais Tem sempre alguém de longe olhando alguém que ama Há muito tempo e nunca pude lhe falar Tira pra dança e par constante a noite inteira Depois da paz não falam nem se casar O sol nasce e o zamponeiro continua Vai e acaba e ele não para de tocar Sai pela porta e todo mundo vai seguindo E pela estrada o povo todo vai cantar Ai, 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 ai Na madrugada que passou não volta mais Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais Com relação a música sertaneja, já que você está falando no forró, houve uma mudança E hoje nós estamos aí com sertaneja universitário, a sanfona está dentro É, isso foi bom, senão eu já estava desempregado há muito tempo, eu gostei dessa parte E realmente é isso, você vê que hoje virou um funk nejo, a verdade é essa Mas que bom que não abandonaram a sanfona, a sanfona continua fazendo parte da programação E é uma coisa nova e a gente faz também O trabalho que o Pretinho dos Teclados faz, aqui por exemplo, é um trabalho destinado à melhor idade Então é um ritmo um pouco diferente Mas a banda, a banda dele, a equipe, a gente toca em sertanejo moderno também Tem as pessoas que fazem tudo isso aí, é uma banda maravilhosa Bom, e o tango, dá pra sair também? Olha, eu não tenho costume de tocar tango, eu acho lindo demais Mas com certeza sim, é questão de ouvir, ah, tem que tocar essa música, vamos tocar Porque no nosso caso não é um ritmo comercial que as pessoas pedem Então por isso não faz parte do repertório Mas se for preciso, a gente dá um jeito de tocar sim No nosso gostoso Pretinho dos Teclados Mas em Mendonça, a gente juntinho Falando de amor pra você Para que pense em você toda hora E quantos segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Tempor que interrompa seus passos Se está do seu lado Se está do seu lado O que der e vier Um herói esperado Por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Com sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Bom, eu sei que você é chegado ao forró Está pra você no forró Que não pode ficar de fora É, realmente Você diz no forró moderno Ou hoje, por exemplo, assim O repertório de música mais antiga Pra você, pra você O que o Mazinho gosta de tocar no forró Forró moderno, forró antigo Eu prefiro os antigos, né Porque hoje exatamente nessa mudança que deu Que está mais funk do que na verdade forró ou sertanejo Então saiu daquele ritmo que a gente costumava fazer Que não perdeu o costume A gente faz, a gente faz o novo também Mas a preferência é pra aquelas músicas Que realmente fala da nossa terra Fala direto ao coração E dessas antigas Qual a composição que você gosta? Rapaz, Saudade Minha Terra Reino Encantado As músicas raízes Que fala da nossa terra Fala da nossa gente Isso eu gosto muito E lógico, as músicas que falam de amor Todas elas Desde que falam de amor E não precisa ser totalmente Não precisa ser a música sertaneja Desde que eu esteja falando de amor É uma letra bonita O que hoje praticamente não tem Hoje é ritmo É pancadão É música pra dançar Pros jovens dançarem, né Então A preferência minha é exatamente essa que tem letra Inclusive eu sou compositor também Tem várias coisas gravadas aí com os artistas Inclusive o que eu comprei Tinto Teclado também já gravou, né A preferência é Desde que falar de amor Não importa a hora, o dia Tudo é bonito Tudo faz bem, né Toda hora faz bem Quanto tempo você está com o Pretinho? Não, a gente se conhece desde menino É... Então até assim De vez em quando Quando eu tenho oportunidade O que eu faço com ele Não é sempre que a gente trabalha junto, não Somos muitos amigos Então no dia que eu tenho oportunidade Ele me leva Eu levo ele pra fazer comigo também Eu também tenho meu esquema Tem minha banda também E aí a gente está sempre junto e misturado Tá certo Mas eu quero agradecer a sua participação Mais uma vez aqui no programa Aliás, pela primeira vez aqui no programa Fatos é Imagem O prazer é meu Eu que agradeço Um abraço aí a todos que estão curtindo o programa Isso é muito bom Incentiva Incentiva os artistas que aqui apresentam É bom para o público que está em casa Curtindo a gente aí Um grande abraço Valeu Você curte aqui no Fatos A imagem direta do paz e harmonia No social A reabertura Com exclusividade é claro Que te faz feliz Que te faz feliz e que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Que te abraço A porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Bom, agora eu estou ao lado da Gilda Que é a rainha do Grupo dos Treze É sul-paraibana Sempre participando dos grandes eventos Participando hoje da reabertura do social Gilda, boa noite Como é que é pra você participar dessa reabertura do social? Ah, é um prazer muito grande Porque o social é tudo de bom pra gente Você é sul-paraibana? Sim, estou sul-paraibana Aos domingos não pode perder Não, os domingos não posso perder Bom, hoje é o pretinho dos teclados Isso, hoje é o pretinho dos teclados, né Hoje é bom pra gente Como todos os eventos aqui no social É muito bom pra gente Na janete também Mas eu sou a rainha do Grupo dos Treze Agradecendo a todos os trerienses Que me elegeram Foi uma felicidade muito grande pra mim Sabe, e tenho muito que agradecer a eles A todos vocês Bom, você participa sempre dos desfiles Participa, porque me convidam, né E eu adoro uma brincadeira Então eu comigo mesmo Agora é muito bacana participar do desfile na melhor idade É muito bom Porque é uma brincadeira Uma brincadeira que a gente é convidado e eu gosto Quando jovem você desfilava também? Desfilava assim na Beija-Flor, na Mangueira, no Rio É mesmo, Gil Unido da Tijuca Caramba Você gosta de samba? Ah, gosto Agora na melhor idade? Com certeza A gente vai curtindo aqui os clubes dos treinos Tá certo, Gil Muito obrigado Parabéns Obrigado Estamos juntos Tá bom, muito obrigada Boa noite a todos vocês Eu ofereço a África No finalzinho, né Mas tudo de bom Obrigada, Jorge Valeu É a Gil Da Rainha da Terceira Idade Do Globo dos Treinos E aqui no Fatos e Imagens Obrigado, gente Boa noite Obrigada E pra quem gosta de ouvir Som da Gaia Boa noite Boa noite ui O que é isso? Minha mãe Minha mãe Minha mãe Para quem gosta Obrigado Valeu Pretindo os teclados Chega aí Obrigado 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 Obrigado